Foi um caso bem específico aqui na região e chamou muita atenção porque a criança tem apenas seis meses de idade e esse rapaz, aparentemente por vingança, por ele não ter sentido a vontade de ter que se retirar do estabelecimento porque estava sem máscara, acendeu dois rojões de vara e jogou rumo à criança. E um dos rojões estourou dentro do cesto que ela estava e causou diversos ferimentos e queimaduras por todo o corpo da criança. Ele foi autuado por tentativa de homicídio, uma vez que a criança tem apenas seis anos de idade, ele tinha conhecimento disso porque era um bebê que estava dentro do cesto e assumiu o risco do resultado morte quando ele joga o rojão dentro do cesto que a criança está e esse rojão explode lá dentro. Então, de fato, a criança só não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dele, razão pela qual ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio em face desse bebê. Delegado, vamos ver se eu entendi a história. Gente, é tão absurdo um negócio desse. O camarada entrou num comércio, foi cobrado por que ele não estava usando máscara, aí ele bravo foi lá, pega o rojão, põe fogo e joga na direção da criança? Exatamente. Ao que tudo indica, ele estava embriagado no momento do ato, mas de forma alguma isso justifica, muito pelo contrário, até qualifica como mais grave o crime praticado. Mas foi exatamente isso. E a bebê é parente dele ou a pessoa que estava lá como cliente do local? Não, a bebê, ela é neta da proprietária do estabelecimento, né? Então, a bebê estava junto com a mãe na frente do estabelecimento comercial, quando a avó da criança, então, pediu para ele se retirasse do estabelecimento, e ele, com raiva, se aproveitando da situação de que o bebê estava com a mãe na frente do estabelecimento, também acendeu esses rojões e jogou em direção à criança. E aconteceu essa tragédia. Delegado, quais são as últimas informações que o senhor tem da criança? Como é que está? Nós autuamos o indivíduo em flagrante, né? Ele se encontra recolhido no presente municipal, em razão dos fatos. A criança, ela teria que ser submetida a uma perícia, né? Perícia criminal, é o exemplo de corpo de delito. Mas, em razão dos graves experimentos, os primeiros socorros foram feitos no sentido de enfaixar, de dar esses primeiros socorros mesmo à criança. E, no momento em que iria ser realizado o exame de corpo de delito, os médicos não conseguiram retirar as faixas dos curativos feitos, porque estavam com muito sangramento e estavam muito graves. Então, impossibilitou de ser realizado o exame de corpo de delito, mas isso não prejudicou o andamento das investigações. Depois, o flagrante foi realizado, ele se encontra recolhido. Agora, as investigações irão continuar para a gente ouvir outras possíveis testemunhas do caso e a gente irá finalizar o inquérito e remeter ao Poder Judiciário. Meu Deus, que história triste, né, gente? O bebê não tem nada a ver com a história, gente. O camarada entra lá, coloca fogo num rojão. O ser humano é isso que a gente estava falando agora há pouco, né? O ser humano, de uma forma geral, está precisando de apoio no sentido de ter controle emocional, de saber lidar com as coisas, porque está difícil, né? Doutor Peterson, a mim, falando de Uruaçu com a gente via internet, muito obrigado aqui pela atenção. Bom trabalho para o senhor, delegado. Bom trabalho para o senhor, delegado.